Lá no meu sertão, bem distante Todos os dias de manhã, ouve-se o canto da jassanã É um cantar apaixonado, ela canta de olhos fechados É o seu murmúrio entoado Quando a tardinha que o sol vai morrendo Quando está escurecendo Ela encerra o seu cantor Solta pios no escuro São protestos em murmúrios São sentimentos de tristeza e dor Há uma lenda no meu sertão E o canto da jassanã Traz saudade de paixão Quando eu ouço aquele refrão Os meus olhos choram de emoção É a saudade no meu coração 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 É a saudade no meu coração